E perda de todo emprego. Eu tinha deixado ser advogada e terapeuta que eu atuava ao mesmo tempo para ser empresária de uma empresa de engenharia junto com meu marido. E fechei. Olá pessoal, eu sou a Ida Ferreira, sou advogada, terapeuta e palestrante. E hoje eu vim palestrar aqui na UFRJ no evento Reprogramando Sonhos. E a minha palestra foi sobre como a gente... Se eu pudesse lhe dar um conselho hoje seria Encerre ciclos com pessoas e lugares que não fazem sentido em sua vida. Quando você foca no seu crescimento físico, emocional e espiritual, você se eleva. E aí E aí E aí E aí E aí E aí